Fala aí galera, estou aqui com mais um vídeo de FTS Modo Carreira com a equipe do Fortaleza para o canal Vamos mostrar aqui a tabela galera do campeonato Estamos aí na sexta colocação, 6 vitórias de 12 jogos 19 gols marcados, 11 sofridos Estatística do torneio, o Wellington Paulista, né, é o artilheiro Fez 12 gols dos 19 do Fortaleza Bom, deixe também as sugestões aí de contratações galera Agora estou com pouco dinheiro Coloquei alguns jogadores para vender quando abri a janela de transferências Não sei se eu vou conseguir muito dinheiro, mas provavelmente quando virar o ano Eu vou ter bastante dinheiro sim para contratar jogadores Então vai deixando as sugestões aí de zagueiro, goleiro, meio campo, atacante Estou precisando de tudo, né Principalmente zagueiro e atacante Bom, vamos começar aqui a partida contra a equipe do São Paulo Estão com o Antônio, Rojas, Hernanes, Pato É, a equipe do São Paulo está muito boa Daniel Alves O Wellington Paulista Faz a roubada de bola Igor Henrique O Wellington Paulista Araruna Para o Dodô, vem chegando o Dodô Bateu para o gol, bateu para fora, bateu muito mal, isolou a bola Na primeira grande oportunidade aí do jogo Poderia ter carregado um pouco mais O Wellington Paulista Já faz a roubada de bola Vai na linha de fundo para o cruzamento Falhou o goleiro Tira a zaga Opa Lá vem a equipe do São Paulo Tem que tirar a bola daí Dodô Roubada de bola Já faz o passe ali no Romarinho Desarmado Romarinho, recupera a bola Romarinho, tenta o passe por o Igor Henrique Foi muito longo Igor Quinteiro Igor Faz o passe mal Olha o toque no Wellington Paulista Acelerou Tocou de cobertura Gol Do Fortaleza O Wellington Paulista Abre o placar O artilheiro do campeonato Wellington Paulista Romarinho Tenta o passe ali no Wellington Paulista Não teve domínio Quinteiro 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 Comete a falta Que favorece a equipe do São Paulo A cobrança de falta Olha aí a falha Felipe Alves Saiu para ficar com a bola Quase, quase falha ali A zaga do Fortaleza Romarinho 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 Araruna Igor Igor Recuperou a bola Tocou no Wellington Paulista O Wellington Paulista Romarinho Romarinho Para o Wellington Paulista O Wellington Paulista Tenta o passe ali no Igor Foi um pouco longo Foi um pouco longo o passe Termina o primeiro tempo Um a zero Duas chances aí Para o Fortaleza Contra Nenhuma chance Do São Paulo Posse de bola O São Paulo vai ganhando Com 56 a 44 Mas o importante É o resultado Olha o passe Para o Wellington Paulista Comete a falta Vamos fazer aqui Umas substituições Tirar o Igor Henrique Colocar o Paulo Roberto Colocar o Marcelino No lugar do Dodô Tirar o Romarinho também Pôr o Juninho Romarinho 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 Acelera Romarinho Tenta o passe Romarinho Se complica Todo ali Dodô O Wellington Paulista Faz o passe Rápido Para o Romarinho Bola sai Vai entrar agora As substituições Opa Desarmado ali Marcelinho Vai em busca Quinteiro Igor Acelera Igor Acelera Igor Joga essa bola Lá para a lateral Não quer saber De conversa Igor Marcelinho Marcelinho Opa Era a chance De matar o jogo Nessa pressão Aí do São Paulo Que vem chegando São Paulo Comete A falta Vai ser expulso Vai ser expulso Mas pelo menos Evita o gol Do São Paulo Estamos no finalzinho De jogo Tem que Tinha que fazer A falta mesmo Porque Não pode Perder ponto Opa O Garcia Deu bobeira Araruna O Wellington Paulista Juninho Recupera Bola a equipe Do Fortaleza Lateral Lateral Muito bem cobrado Lá vem a equipe Do São Paulo Na pressão Afasta a bola Daí Tem que afastar Juninho Termina o jogo No sufoco A equipe Do Fortaleza Consegue a vitória Sobre a equipe Do São Paulo Com o gol De o Wellington Paulista Vamos ver agora A nossa classificação Subimos Uma colocação Vamos para Quinto Bom então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau